Nós temos um... Cartuchito! Bem-vindos a mais um Cartuchito. Olha lá, agora é bom, aperte o botão que manda. Você tem que fazer maquiagem nela. Lembrando que você e ela estão bêbados. Tá. Você não pode errar. Vai, Canella. Podemos fazê-la mais forte. Ai, tô nervoso. Podemos fazê-la melhor. Podemos fazer mais incrível. Boa, Canella. Tô nervoso. Gostei demais. Vai, Canella. Boa. Boa, Canella. Isso, Canella. Vai, pegue de jeito. Eu vou gozar! Ai, Canella, vai. Você enfiou o lápis no nariz dela. Ele não sabe... Ele não faz ideia o que tá fazendo. Claro que não, vai ficar uma merda. Mas cara, ele tem microcefaria. Ele usa pochete. Vem e faz maquiagem em mim e eu acho que eu furo os olhos dela. Ai, eu também. Eu não vou fazer ideia como é que usa. Eu falo isso por experiência própria. Tem um cara pelado na cama de trás. Sério? Eu não vi. Cadê? Como é que eu reparei? Olha lá. Ai, que cuzão gostoso. Bundão top. Deu bom, eu acho. É, deu bom. Ai, eu sou uma porra do... Vert X, é você. Eu sou o... Como é que é o cara? Sei lá quem faz maquiagem. Porra? O que eu fiz com ela? Transformar ela num traveco. Transformar ela num personagem de filmes dos anos 80. She's a maniac. Oh! Ele tá muito apaixonado. As sombras... Os cílios dele... Nossa, vamos pro canto, garota. Você pulou. Não era pra ter pulado? Não. Por quê? Era a historinha do coito e você pulou. Eu pulei o coito? Você pulou. Eu pensei que eu ia fazer... Jogar o coito. Não. É sério? É. Que é bom que aí continua family friend e a gente não toma fegue. Eu estou um passo a frente, Wilson. Eu acho. Eu não sei. Mas ela tava de roupa. Por que que você apertou o botão? Ah, eu dou a historinha e eu fico... Ah lá, já foi. Aconteceu já. Que droga. Tio idiota. Nossa, eu arruinei. Eu já tava 40 minutos pra isso e eu fudi tudo. Dá pra reviver? Será a historinha dela? E on ending? Ah, dá. Ai, que sorte. A canela pulou, man. Nossa, que sorte. Puta trampo. A canela chega e fala não. Essa historinha ela não é do jogo. Ela é CG. Ah, dá pra notar que tem uns graphics diferentes. Ela finge os gráficos do jogo, mas não é. Nossa, eu sou um idiota de ter pulado isso. Hey, how are you doing? Oh! Uou! A gente se deu bem! Ela quer comer o meu cu, é isso? Ela nunca fez o amor com um homem? É, ela quer que você use isso. Ela é crente. Não pode enfiar nada dentro dela. Se for pra enfiar, tem que usar aquilo ali. Ah, eu aceitava muito. E o cara peladão lá atrás dormindo. Ah lá. Ah! Se consagrou! Mitou ou não mitou, Claire? Mas não foi ele, né? Foi um pirulito de borracha. É verdade. Oh, sim. Isso é perfeito. Oh, sim! Oh, sim! Oh! O que foi isso? Nada, nada, desculpa. O que que aconteceu? O Canela tá fazendo uma cara uma engraçada. Ainda não presta atenção. Aumenta o volume pro Canela. Aumenta o volume pro Canela. Winner? Não ainda. Não, não parla. Você está fazendo algo? Estão meus filhos? Que? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Olha isso! Olha essa imagem! Um urso com um pau! Ha, ha, ha! Nossa, que jogo maravilhoso! Ha, ha, ha! Ele resolveu não transar com ela e comer cebolitos? Ha, ha, ha! Esse cara é louco. Esse cara sou muito eu. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Nossa, que foda! Que maravilhoso! Curtiu, né? Nossa, adorei! Sorte que tinha como ver a historinha! Só besteira! Ha, 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 ha! Nossa, mano! A menina dando pro urso! Ha, ha, ha! Um pirocaço! Carai! E o tamanho do bagulho, né? Puta negra! Parece a porra do antebraço do Lebron James! Caramba! Pronto! Uma foi! Falta duas! Aê! Essa aí é a que tava esperando o pinga desde o começo! Isso! É, então! Mixer Drinks! Ah! Isso aí! Do seu lado! Esse tempo do álcoolzão gostoso dela! A galera comentou então naquele episódio! Ah, com certeza! O bagulho do lado! Pode comentar! Não vou levar em conta! Esse negócio é tenso! Ok! Aqui vamos! Aqui vamos! A câmera... Mexe cada pouco! É, ó! Misericórdia! Dá uma tensão! Putz! O que é aquilo? Eu não sei! Eu perdi vida, mas eu ganhei dinheiro! O que é exatamente isso, né? Eu perdi vida! Você perde a sua vida, mas você ganha dinheiro! É verdade! Uau! Esse jogo também é um ensinamento! O que que... Só pôr esse pouquinho! O que ele tá fazendo? Tá colocando azeite! Parece azeite o negócio! Deu bom, deu bom! Ele foi todo esse tempo a misturar só duas garrafas! Tipo, ele misturou coca com coca, coca com coca e deu coca! E deu coca! Ou seja lá o que for que ele tá misturando ali! Azeite! Fanta! Leitão! Como se atreve? Leitão? Ai, que cuzão gostoso! Aí, é pra dar os drinks pra ela! Boa! Aí, ó! Se deu bem! Essa é muito safada essa aí! Ela nem esconde que ela é safada! You are a country music promoter! Don't get caught in a lie! Ah, ok! Não é eu que escolho mesmo, qualquer jeito! Ela tem que falar de novo! Ah, eu tô mentindo falando que eu sou um promotor de música country! E ela curtiu, porque ela deve ser aquelas moezinhas que... Sim! Ela é a... Não tenho nenhum nome de uma cantora country pra usar de exemplo aqui! Sei lá! Mas se canta... I remember! I remember! My little penis yesterday! Yesterday! I remember! Ele nunca consegue transar, né? Esse é o... Não, ele consegue! Uma hora ele consegue? É, ele consegue! Uau! Com uma gostosa? Aham! Uia! Com essa aí? Esse jogo tem três finais também! Com essa aí? Eu lembro que eu peguei o pior! Haha! Legal! É! Eu lembro que foi engraçado! Tava jogando aí o colega meu e o Chris jogando direto! E... Aí tipo, tinha que escolher! O final, ó! Escolhe uma das três moças! Ó! Chega! Aí a gente escolheu uma! E deu um mini! E o final dela era a maior besta! A gente falou, putz! Aí ele ficou bravo comigo, porque foi escolha minha! Cagou no pau! Caguei no final do jogo! Ah! Não tem como fugir desses momentos aí! É muito difícil! É engraçado que esse jogo é muito jogo de brother! É tipo, muito jogo pra jogar com outro brother bebendo cerveja falando merda! Falando merda! Porque jogar sozinho não deve ter graça nenhuma! Não, não, meu! Você não consegue brincar, porque você só não tá ocupada no jogo! Não, meu! Quando eu era... Se eu fosse pequeno e jogasse eu ia achar muito foda! Eu ia me achar muito transgressor! Tô jogando um jogo de putaria escondido da minha mãe! Uiá! Eu não jogava escondido, mas eu rezava pra ela nunca entrar nas telas de loading! Sempre quando minha mãe ou meu pai apareciam, eu não entrava em nenhuma porta pra não aparecer tela de loading! Sim! Eu vou correr o risco! Porque é uma baita de uma imagem Playboyz fudida na tela! Até eu explicar que o jogo é isso! Mas meu pai não tinha problema! Meu pai conhecia o jogo! Ah, então show! Ele sabia que eu tava me metendo! Ele alugava o jogo pras pessoas! Mas o que ela quer agora? Uma mamada nessa teta gostosa! O que ela quer? Não falou nada! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Tem música? Ih, música! Ligou? Tô tocando? Ah! Ah, deu bom! Vamos dançar! Vamos dançar! Então vai... Oh! Que punheteiro! Nossa, a mão do Larry deve ser calejada, assim. Deve estar em carne viva. Ah lá. Ele tem cara de ser sincroncisado, né? É. Ele tem uma piroquinha de 8 centímetros. Mesmo sem ser judeu. Eu? Eu sou circuncisado. Desculpa, caralho. Eu sou circuncisado, não sou judeu e tenho 8 centímetros de pau. Desculpa. Não queria acusar o seu golpe. Down, 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 down. Olha que safada. Essa gosta de dar aquela transada boa. No cu, transar no cu é bom. Eu errei. Ele é muito uma vagabunda genérica de filme. É, total. Vagabunda genérica. Acho que deve ter, tipo, 5 filmes do... Aquele amigo do Adam Sandler. Quem? O outro. Rob Schneider. É, do Rob Schneider. Deve ter uns 5 filmes dele que tem uma menina. Que tem uma menina que é isso aí. Certeza. Deve ter duas no Gigolô Europeu. Uma em cada Gigolô. O Gigolô por acidente, o Gigolô Europeu. Uma naquele Gabo. Nossa, tem o Gigolô Europeu e o... Acho que tem três, não tem? A trilogia do Gigolô. A trilogia é muito melhor que o Senhor Zé 10. Com certeza. Isso não tem nem o que discutir aqui. É maravilhoso. E bem-vindo... Bem-vindo... Ah, caduco. Não, acabou assim. Tô ficando velho.